A Fundação Benfica escolheu a Eptoliva, escola profissional de Oliveira do Hospital Itáboa, para ministrar cursos de português a refugiados ucranianos. A Fundação acolheu algumas famílias de refugiados, pessoas anónimas, mas entre elas está também uma antiga estrela de futebol do Benfica, que juntamente com a sua família teve que fugir à guerra. Também o refugiado, como todos os ucranianos, foi fugido de guerra, que foi fazer a Rússia contra nós, com o meu país. Vim no Kharkiv, depois quando começou a guerra, passei para aqui, para Portugal. É muito pena o que a Rússia fazia contra o nosso país, contra países europeus, e países muito boas, pessoas muito boas, que fazer a Rússia é vergonha. Não sei como vou dizer a palavra mais fácil, mas é incrível o que eles faziam para o nosso país. E nós queremos estragar toda a nossa vida, todas as nossas casas e tudo, que nós fomos viver como crianças e tudo, vivemos na Ucrânia como normal. E agora nós temos que ficar confusiados em outro país. E é obrigado pela Portugal, pela portuguesa, pela Benfica, para tudo, porque ela ajuda para nós. O antigo futebolista mostra-se satisfeito com o retomar da língua portuguesa através deste curso. Nos últimos 15 anos viveu em Ucrânia, mas não falo português nos últimos 15 anos, nada. Só lembro quando fui aqui jogador e aprendeu português, e ainda só é isso que falei. A minha família também, as duas crianças, aqui esposa, e nós também ficamos aqui para aprender português. E já há dois meses nós ficamos assim neste curso. Aprender o português é fundamental para a inserção dos ucranianos na sociedade portuguesa. Já temos algumas destas famílias que, alguns adultos, já conseguiram inserção no mercado de trabalho. Mas, para conseguirem manter-se nos seus postos de trabalho e terem uma melhor performance, precisam de falar português. Outras pessoas precisam de conseguir acompanhar a aprendizagem de português que os filhos estão a ter na escola. Nós também os ajudamos a encontrar os sítios onde os miúdos podiam ir à escola, não é? Mas agora os miúdos começam a falar português, não é? E os pais têm que ir atrás disso, não podem ficar aliados da comunicação com seus próprios filhos, não é? A Epto Oliva já administrava cursos de português a outros refugiados que tinham sido acolhidos nos dois conselhos. A Fundação Benfica entendeu que a Epto Oliva, sendo uma escola que estava já a testar a formação, nomeadamente o que diz respeito ao português na linha de acolhimento, a um outro conjunto de pessoas, entendeu que seria a escola, a entidade que poderia apoiar neste trabalho. Contactou-nos, nós em 15 dias conseguimos fazer esta operação de dar formação online, estamos a falar de pessoas que estão em Lisboa, que estão no Porto, que estão no Algarve, e conseguimos, quer online, quer neste formato presencial, em vários locais, dar esta formação online. Neste momento, em termos de formação e do que é esta formação para formantes, estamos a falar de 18 formantes que estão envolvidos. Temos uma filmadora em modo online, temos também depois estas visitas técnicas a nível profissional. Os refugiados ucranianos, apoiados pela Fundação Benfica, vieram no fim de semana conhecer a escola profissional Epto Oliva, em Oliver do Hospital Itáboa. Tchau. Tchau.